Para muitos idosos, essa é a semana mais esperada. Dona Laí diz que o diga. Eu tô com 76 anos, mas eu me sinto como se tivesse uns 15. E para marcar o Dia Internacional do Idoso, comemorado em 1º de outubro, um desfile reuniu 21 idosos para eleger a Miss e o Mister 2022. A cada candidato que subia na passarela, a torcida vibrava. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os idosos representam mais de 14% da população brasileira. Cerca de 23 bilhões e 300 mil pessoas. E envelhecer com saúde é um desafio para muita gente. Por isso, além de cuidar do corpo, é bom pensar no convívio social. Para curtir a velhice da melhor forma possível. Mas para ter um envelhecimento saudável, é preciso acompanhamento médico. E também uma rotina de exercícios físicos. E a gente faz atividade para melhorar o dia a dia e evitar acidentes domésticos. E uma vida social ativa também ajuda a manter a saúde mental em dia. Os idosos podem, eles precisam e eles podem realizar o que eles quiserem. Sobre o desfile, mostrado no início da reportagem, os vencedores ganharam faixas e comemoraram bastante. Música Música Música